Bom, senhoras e senhores, esse é o canal Clério Bosch, do YouTube, da internet, está aqui na Biblioteca de Vila Velha. O nome da Biblioteca de Vila Velha tem um nome especial, né? Sim, Biblioteca Pública Municipal de Vila Velha, Major Fraguinha. Major Fraguinha. Isso. Tudo bem, a gente descobre que a gente está ficando velho, quando você fala o nome de uma pessoa e a gente fala assim, é, eu conheci. Entendeu? A gente descobre. Bom, a nossa Academia Capixá do Lento e Zé de Poets Oladores está entregando oficialmente aqui, ó, quatro exemplares da antologia da Academia Capixá do Lento e Zé de Poets Oladores. É, esses exemplares aqui é do ano passado, é do ano passado, 2021, 2021. São esses aqui, ó, da Capinha Verde, Batava Cultural, aqui, ó. A gente está com os irmãos, esse aqui. Esse aqui é de 2020, 2020, certo? E esse aqui é 2021, esses amarelinhos, 2021, 2021, certo? Aqui são as nossas antologias da Academia Capixá do Lento e Zé de Poets Oladores. A Academia, ela foi fundada em 2017, em novembro de 2017, com base de uma ideia de um clube dos torradores capixá do que foi fundado em 1º de julho de 1980, aí na Praia Minha, em Praia Minha Tirapola. A gente começou o clube dos torradores capixá, depois teve repercussão nacional, aí a gente fez eventos em várias cidades do sul do santo, inclusive cidades de outros estados também, Salvador, Porto Alegre, Rondônia, Porto Alegre, Rondônia, Recife, São Paulo, Rio, no Rio, no Rio, no Rio, no Rio, no Rio de Paquetá, com a Lúcia Matos lá, então vários eventos. Então o nosso clube foi fundado em Vila Vem, e eu, Cléria e José Rocha, sou morador, quer dizer, morador atualmente na Serra, com o Iulio Pusaz e fiz esse livro, ó, sobre Maracajá-Guassu, que é o chefe da Nação Termina e Nós, que fundou a Serra, José de Estieta, Brás, Lourenço e Araribóia. Certo aqui, ó, tô passando também pra vocês, livro de capa dura pros estudantes, né, e os livros de cordel aí, vê se você acha aí. E essa aqui é a nossa revista da academia, contando toda a história da academia, que foi fundada aqui em Vila Vem, certo? E por isso a gente tá passando pra vocês também, que eu acho que isso é importante. Pega uns cinco, pega um pouco, é, uns cinco aí. E aqui, ó, são esses todos. Nesses exemplares, é doação que nós estamos fazendo, da academia, estamos aqui, Dona Santosa, a gente vem cá também, parece aqui na foto que é coisa, ó, que, ó, o Livinho de Cordel, entendeu? O Livinho de Cordel, você tem alguma coisa específica aí? Vila de Cordel? É porque a gente pode pedir aos autores capixão pra trazer os livros de cordel. Então, aqui, ó, o Livinho de Cordel, o Livinho de Cordel, o Livinho de Cordel, o Livinho de Cordel é uma lenda. Eu acho que é assim também. E, é, a gente tá sabendo que a biblioteca tá comemorando o aniversário, como é que é isso? É, estamos comemorando 38 anos, né? 38 anos de fundação, porque o decreto foi... Da lei de criação da biblioteca. Da biblioteca, né? Mas, antes, eu acho que ela funcionava em outro local, né? Então, depois é que veio pro Titanic. É, que ela tá no Titanic, a Cátia vai poder falar melhor com ela. Desde 2020. 2020, já tem o quê? Não, mas 2020, não. Desde 2000 ela tá aqui. É, desde 2000 ela tá aqui. Esse prédio, eu acho que foi construído com o Jorge Ennis, né? Em 99. Jorge Ennis, né? E aí, aí teve o problema de ameaçar a estrutura, aí dentro do nome de Titanic, pegou a Titanic. E aí, antes de 2000 ela tinha outra sede, né? Acaba que fica lá. Aí, é o seguinte, nós realizamos todos os anos, como é que é o jornal aniversário, o jornal aniversário da nossa clave CTC, né? No dia municipal da troca. No dia, é uma lei municipal aqui. Ele tem o vereador de Orangelo, sabe? Então, nesse dia a gente realiza os congressos brasileiros de Pais Sobadores, certo? E aí, o último que nós realizamos foi Santa Maria de Jesus, e lá o pessoal feminino aprovou que o próximo congresso vai ser aqui em Vila Velha. Então, a gente tá buscando vacilinhas aqui com vocês, no sentido de a gente fazer eventos aqui também, fazer eventos. Qual auditório tá disponível ainda? Então, o auditório, a agenda dele fica com a Secretaria de Educação, né? Então, eu teria que consultar ele. Não, mas o dia que tá disponível, assim, se tá sendo usado ou tá em reforma. Não, tá sendo usado. Tá, então tá. Isso é importante a gente saber. Que a gente tem depois, a gente vê como é o roxo, diretamente com o prefeito, Arnaldo. A gente lembra que a gente tá vendo por causa disso. Major Fraguinha, Arnaldo, o pai do prefeito, que foi meu amigo também, e tudo. Então, a gente lembra que a gente tá ficando velho, né? Não é o Deus? Seriência. Seriência. Não é velho, não é? Colecionando histórias. Colecionando histórias. Muito bem. Então, pra terminar, falar uma trova sobre Vila Velha. Sabe o que é a trova? Eu não brinco o dinheiro, né? Com o rio, assim, de acordo. Vila Velha. Vila Velha, bela cidade de um povo curto e gentil. Terra da fraternidade, orgulho do meu Brasil. A trova que eu tenho na minha casa, ela diz assim, nesta casa tão singela, onde mora um trovador, é a mulher que manda nela. Porém, nos dois, manda um amor. Então, é isso aí. Então, é isso aí. Tá bom? A gente agradece, viu? Obrigado. Seu nome é? Michele Freitas e Cátia Almeida. Michele Freitas e Cátia Almeida. Muito obrigado a vocês pela recepção. Dizer que a gente vai depois sentar pra estruturar, né? Não sei, a gente podia até marcar alguma reunião aqui, talvez, assim, tem possibilidade, né? A ideia é essa mesmo, aproximar os escritores, os leitores, a comunidade geral da biblioteca. Obrigado. Obrigado, quer dizer, obrigado aí. Estou bem. Não, não. Está tudo certinho.